A gente sabe que Deus olha para todos nós como filho, como filha. A gente aprende isso desde pequeno. Isso é verdade. Mas Deus vê também quem ama mais, quem se sacrifica mais. Olha esse texto. Esta viúva pobrezinha pôs mais do que os outros ao deixar no cofre do templo duas pequeninas moedas. Eu estou lendo um pedacinho, um trechinho do Evangelho de Lucas. Gente, só para entender o contexto. Jesus estava no templo. Todo mundo estava colocando esmola naquele cesto. E Jesus estava olhando tudo aquilo lá. Tinha gente muito assim poderosa, grandes quantidades. Tinha gente orgulhosa e mostrando a todos, colocando a mão no bolso, aqui. E de repente tinha uma velhinha. E essa velhinha só tinha duas moedinhas. E Jesus fez um elogio. Disse assim, essa é uma mulher generosa. Coloca a frase de novo. Esta viúva pobrezinha pôs mais do que os outros ao deixar no cofre do templo duas pequeninas moedas. O sinal de que o nosso coração é bom é quando a gente quer oferecer aquilo que a gente tem de melhor aos outros. Não aquilo que está sobrando, sabe? Quer ver uma pessoa que me impressiona quando abre assim o próprio armário para fazer uma doação. E não doa só aquilo que já está enfrangado, está tudo meio rasgado, está feio. Ah, vou dar embora. Isso você está querendo o quê? Se livrar. Você quer que alguém faça o favor de pegar essa blusa aí e levar embora da sua casa. Isso não é caridade. Isso você está fazendo por você mesma, por você mesmo. Mas a gente fica impressionado quando a gente vê alguém que dá aquilo que ainda está bom, sabe? E é porque está bom que eu quero oferecer para alguém que está precisando. Ninguém daria valor para aquelas moedinhas daquela viúva, minha gente. Aquelas moedinhas não fizeram diferença nenhuma naquele templo, mas fez uma diferença gigantesca aos olhos de Deus. Deus vê e valoriza justamente aquilo que ninguém vê, que ninguém valoriza. Mas Deus, Deus sabe que existe a bondade em você.